Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight E o game de hoje é esse que também já foi pedido várias vezes por vocês É o Street Fighter EX Plus Alpha do Playstation 1 Que é o console que nós vamos jogar hoje com o controle do Play 2 Bom, esse game foi o primeiro da série Street Fighter lançado em 3D E trouxe muitas novidades, a principal foi a quantidade de lutadores Porque vieram muitas caras novas, muita gente diferente Preservando apenas alguns dos principais, como Ryu, Ken, Zangief, Chun-Li Como personagens da série tradicional Bom, vamos conhecer esse game? Vamos lá então E agora sim, vamos lá comigo? Vamos lá então E aí estamos na tela de escolha dos personagens Como você pode ver, temos o Ryu e Ken logo aqui no meio, ao lado da Chun-Li E do Gili também, olha só, e o Zangief aqui do lado O tempo é bem curtinho, vou só dar uma passadinha Olha só o Lu, o Sejak, a Rokuto, o Doutrina Dark e o mais estranho de todos, o Sklomania Seguindo para o lado aqui, ainda aparecem mais outros personagens ali que ficam escondidos né Como vocês podem ver, estão todos ali atrás Mas vamos jogar com o Ken hoje, vamos lá? E aí estamos E aí estamos Ah, olha Esse game foi lançado em 97 nos arcades né E teve duas versões se não me engano Uma versão EX, a versão normal e a versão EX se não me engano E a versão Plus também se não me engano, a versão 3 né Se não me engano essa... ai 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 O Playstation 1 ele já incorporou as duas versões que saíram no arcade Por isso ela EX Plus entendeu? Tem muitos golpes legais né Esse jogo ele foi co-produzido pela Arika né Na verdade foram as duas produtores né A Capcom e a Arika trabalharam juntos nesse projeto aí Inclusive está para lançar ou já saiu né Tenho certeza, acho que não saiu ainda não né Não sei a época que você vai estar vendo esse vídeo né É, mas estava para sair uma continuação né Desse game, mas não pela Capcom né Mas pela própria Arika né Então só com os personagens... Os novos que apareceram né Ai, olha essa coisa do cara Lembra até do Robert Garcia né Ficou muito legal, muito bacana Ficou um pouquinho gripado, espero que vocês me perdoem Se de vez em quando der uma tossidinha tá bom Garganta bem irritada Ok, vamos jogar contra o Shuri A personagem clássica da série Uma coisa legal é que esse jogo ele incluiu uma possibilidade maior de combos do que a série tradicional Verdade Tem mais combos aqui do que no Street Fighter comum né Parece ser a mesma coisa a jogabilidade Mas ela tem algumas pequenas nuances né Que torna esse jogo um pouco diferente ó O principal é esse aí, é o cancelamento né Eu expliquei melhor né Alguns dos sistemas de jogos incluídos nesse game né Do sistema de batalha aqui nesse game Num vídeo que eu fiz algum tempo atrás Deve ter um... Um mês ou dois que eu lancei ele Acho que tem uns dois meses atrás Não sei como eu disse Também não sei quando você estará vendo esse vídeo né Mas é... Tem um tempinho atrás né Vou deixar no card Onde eu contei a história de alguns jogos né Que nasceram 2D E que fizeram versões Que tiveram versões em 3D No Playstation 1 Esse agarrão da Shuri é demais né Dá uma sequencia linda ali no cara Ah miserável E lá eu expliquei né Sobre o sistema de jogo desse game Os golpes né As diferenças das versões Ah não pegou cara Aquele golpe ele abre a guarda também Caraca só fica pulando mesmo ouvi Olha esse cancelamento muito bom quando pega né Ah faltou só um combo corrente e de repente um combo aéreo aqui né Porque ainda mais legal Os personagens como se vê né São um pouquinho quadrados Mas ainda assim Eles conseguem ser Agradáveis de se ver né Aquela coisa horrível né Um negócio bem legal Bem balanceado Eu gostei Gostei pra caramba desse jogo A segunda versão dele inclusive né Deram um trato melhor nos gráficos poligonais Eles ficaram mais roliços né Mais arredondados ali Os traços de personagem Ah ia tentar cancelar de novo Dá pra fazer isso Cancelar um especial por outro Desde que você tenha barras né Pra fazer isso Esse game ele tem alguns loads né Então vou ter que editar esse vídeo né Então você vai ver ele praticamente instantâneo De uma luta pra outra né Mas ele tem alguns loadzinhos Os loadzinhos não são muito rápidos Mas também não são nada Também desesperador Tempinho agradável É até o suficiente né Dá pra aguentar na boa Sem reclamar É isso que eu quero dizer E aí estamos inventando mais uma personagem nova do game Como vocês estão vendo aí Parece meio indiana né Não sei Ah Errei de novo cara Ah miserável Sem todos os especialistas Pegou nela Meio lindo Aquele golpe seria pra abrir a guarda Quando abre a guarda O personagem fica meio que pompa Então você vai lá e arrebenta com ele né Tô jogando na dificuldade normal né O jogo não é muito fácil Eu aviso logo Como qualquer jogo de luta Como a gente já falou aqui outras vezes Nossa Ele geralmente começa um facinho né Isso era uma coisa que tinha muito nos arcades Mas os jogos começavam bem facinho Que era pra te estimular a continuar jogando Depois pegava uma dificuldade absurda né O Street Fighter sempre foi assim também E aqui em Spider-X não é diferente também Caramba Caramba Pega Ah não cancelei cara Ai maluco Tá gostando de barra cheio Mas não usou É uma personagem bem enjoada ela Começou já Hahahaha Miserável cara Deixa eu não fazer nada Ah não consegui cancelar cara Ah não consegui cancelar cara Ai viu Fiz o cancelamento Pena que não pegou Hahahaha Fui no momento certo Uma miserável Maldita O importante é ganhar né E ai vamos enfrentar o nosso arquirrival Biu né Que é a essência do jogo esse jogo é a cara do Street Fighter, olha só cara, deu um role na pontinha do pé cara, isso é muito real cara o jogo tem gente que acha a jogabilidade desse game meio travada né, eu acho a jogabilidade excelente né cara ainda mais para quem já jogou as outras versões do Street Fighter, os jogos mais antigos né, vai estar realmente em casa nesse jogo aqui olha só, me deixou bolado, ai foi lá e me derrubou, miserável esse encontro dele é ruim porque não é muito eficaz como a gente imagina que deveria ser né se o personagem ficar, se o inimigo ficar abaixado, a gente passa por cima dele e o cara vai lá e arrebenta a gente pegou, haaa, cancelei dois especiais, hahaha, miserável, vai lá, dá para cancelar com golpes normais né, e também um especial por outro, dá para trocar um especial por outro é o cancelamento comum e o cancelamento super cancel né ah, ainda mandei o mesmo, dá para cancelar até um especial pelo mesmo especial também com o Rory né, e o outro demo de novo o mesmo especial de Rory também, bem legal e o outro personagem clássico né, o famoso Dalsin, mais conhecido como Makumba para os íntimos, hahaha, só chamava ele de Makumba por causa desse visual dele bem esquisitão e com aquelas cabelos penduradas ali né e continuo com os mesmos poderes né, a gente poderia de esticar os braços e as pernas ali em cima da gente Toma, ah não ver se eu consigo fazer um especial triplo, ah não sei, esqueci qual é cara, acho que era para trás, acho que era 2C para trás, se não me engano é isso com os 3 chutes, tentar encher de novo fazer o especial também, como eu estou falando é triplo né, com cada personagem você tem que esperar encher as 3 barras que miserável cor não é isso, o que será então deixa eu ver aqui rapidinho, command list tem que apelar não tem aqui não diz qual é e eu esqueci qual é, mas ele tem um especial triplo ali o poder vai acertar também eu não consegui lembrar qual é, nem aparece ele no command list ou eu estou confundindo com o EX2 agora ou não estou lembrando vocês me corrijam se eu estiver errado, tá bom? agora é a vez do Gui ali outro famoso personagem da série, clássico, recorrente em praticamente todos os jogos assim como Ryu e Ken não tem aqui ah miserável ah muito chato acendeu caraca caraca ele se escapou dentro do 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 o ullah ali ele que me joga, cara isso, pela primeira vez, pelo menos uma vez eu tinha que agarrar esse cara Aaaaah! O cara ganhei na sorte, ganhei a insistência ali. Amei um danozinho ali, mas já não estava valendo mais nada. Bonito! Isso! Espero que não da pra emendar mais um voário ali, né? Ia ser lindo se desse! Aaaaah caramba! Por meio do meu próprio veneno! Ah não joga não! Deu! Bonito agora! E ai mais um personagem novo, né? O Dolphin Dark! Ele usa tipo um chicote ali que agarra a gente que vem... Olha! O que eu falei? Estilo Scorpion do Mortal Kombat! Estou jogando essas granadinhas no chão, se pisar nelas é nenhum problema! Lindo! Lindo! Nossa! Ele estava bombando ele! Pô! Eu não joguei ele, cara! Ah não, ele fez isso não! Ah pô! Achei especial, mas matei ele! E como vocês veem, o cenário ele é estático, mas ele faz umas simulações ali, né? Na verdade é o posicionamento da foto, que faz parecer que a coisa é 3D, que o cenário está girando em volta da gente. Mas na verdade é uma foto, né? Deu um ponto de vista com o caminho que a foto foi desenhada ali, né? A forma como ela foi desenhada, meio... Parecendo como se estivesse dando a volta... Ai caramba! Nossa! Ele apelou demais ali! Tá vendo? Parece que ela agora está em um ângulo diferente, mas é porque a foto foi desenhada em um ângulo assim... Como se estivesse parecendo que estava girando ali. Bem legal! Bem inteligente! Ah caramba! Fica só nessa agora! Ah! Primeiro round foi molinho! Agora? Pera, por favor! Isso! Caraca maluco! Ai não me jogou não! Mudrão cara! Vamos continuar, né? Vamo lá! Bom que tem esse quick continuo ali, que ajuda bastante. É só apertar o select, né? Que miserável! Sai pra lá! Se você não for trofé de personagem, é só usar o quick continuo, apertando o select ali. Pega tudo na boa ali. Pega rapidamente. Vai iniciar a luta na hora. Caraca, ele deu voador e me andou com a bomba que estava no chão. Ele é bem chato esse personagem. E as épocas aureas eu sabia jogar legalzinho com ele, cara. Também batia um versus com os colegas que tinham esse jogo. Era certo eu jogar com esse cara aí também. E eu sabia fazer uns truquezinhos com ele, um truque ou dois. Caraca! Estou esquecido disso. Ele faz bastante combo. Muito combo legal. Miserável! Eu estava apanhando, cara! Eu estava batendo nele e consegui me agarrar no meio da batida que eu estava batendo nele. Miserável! Isso! Nem fazer nada demais, vou tentar fazer o feijão com o arroz, cara. Magia! Especial quando estiver cheio. Vamos defender! Se tomar um já era! Miserável! Caraca! Se o Rory não pega, é bomba que te pega! Caraca! De novo! Mais um! Como falei, nesse jogo ele não é fácil. Ele começa fácil, mas depois vai tendo uma dificuldade bem cavernosa. Como vocês estão vendo aí. Ai! Vamos pegar logo esse cara aí entre os últimos, cara! Que que é isso! Hum! Muito preciso, cara! Aí! Bateu! Ha 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 ha! Brincadeira, cara! Não pula! Ele não dá golpe no vento! Ele é miserável, cara! Realmente conseguiu agarrar esse cara! Geralmente ele dá um golpe pra tirar a voadora da gente. Ele é bem... Olha só! Dei sorte ali! Ele podia ter dado um pouco mortal ali! Ah, velho! É isso não! Ha 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 ha! Não era isso! Vai fazer maldade, cara! Pega a magia! Pega! 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 Isso! Caraca! Que sorte, cara! Que ele não tinha mais nada pra defender ali! Olha só, cara! Sempre! Meu Deus! Como eu vou ganhar desse jeito, cara? Ali, cara! Dando chute pra atirar a voadora, cara! Caraca! Agora com o especial cheio, o que que ele vai fazer? Opa! Cara, ele tira a minha voadora, cara! Ele tira a minha voadora, cara! Nossa! Tá bravo que tá sendo esse cara aqui, maluco! Isso! Agarrão! Eu acho que tá dando Horyugi no vento não tá dando certo não! 4 não pega, magia... Eu vou fazer contra ele! O cara usa a mesma tática dele! Pensei que fosse pegar, maluco! Pô, cara! Ele fica com esse negócio dessa bombinha no chão aí, cara! Que saca! Eu não posso ir pra perto dele, senão eu piso na bomba! Mente, cara! Deixa eu ver o primeiro round dele! Olha! Se eu pular esse badeiro de voadora, certamente eu vou pegar ele e cair sentado na bombinha! Só de longe! Ah, acho que ele é voadora dele com tudo fraco! O mais improvável! Cara, eu tô bem usando o cancelamento especial ali, pra poder economizar as barras, né! Porque o super cancelamento, apesar de parecer uma boa ideia, mas se você perde duas barras e nem sempre tira tanto sangue assim! Aaaaah, pegou pro lado dele! Aaaaah, pegou pro lado dele! Que cara do adversário! Bom! Ai, muito bom! Miserável, cara! Bom trabalho! E aí outro personagem novo também, pra galera que nunca tinha visto esse game! Uma espécie de Zang F também, né! Um grandalhão também, bem forte! E é bem apelão, como sempre, né! Como os grandes apelões! Todos os grandalhões desses jogos do luto! Não poderia faltar, né! Não poderia faltar, né! É grandalhão, tem que ter um suplex ali! Pilão, alguma coisa! Aí, maluco! Meu Deus! Vou fazer especial ali na mãozinha dele, isso! Não posso perder agora! Tem que ser isso! Tava com pouca energia? Podia brincar, né! Ah, que maluco venho! Aaaaah! Desgraçado, cara! Tô pensando como a máquina faz isso com uma facilidade enorme que a gente não consegue fazer! Boa! Bem masticada boa agora no combo, né! Todo grandalhão, ele tem dificuldade pra colar essas magias, né! O outro fraco da maioria dos grandalhão nos zonas de luta, são as magias! Eu vou usar isso contra ele! Eu sou mau! E aí, vamos enfrentar agora o Wallen, também! Outro personagem novo aí da série, né! Como eu falei, é bom ficar de olho nessa continuação aí desse game, né! Ele não vai vir com o nome de... vai ter EX, né! Vai vir EX, Layer, alguma coisa assim! Vai ser lançado aí pro Playstation 4! E é feito inteiramente pela Arika, né! A empresa que coproduziu ao lado da Capcom essa série aí no Playstation! Ai maluco que combo é esse! É bem que o cara é ladrão, né! Boa! Não era pra ele ter tudo pra trás! Aaaaah! Quase deu! A máquina tem quase um sexto sentido para adivinhar o que nós vamos fazer... Impressionante! Isso, vou colocar ele acima. Boa! Tática ladra né, pressionar na magia quando o cara pular, ore! Acho que é mais covarde dos jogos de luta, você usou muito isso, pode falar, vou admitir. Essa palpula direitinho. Ah, errei cara, não era isso! O que eu falei do sexto sentido, você viu? Ah, maluco! O que que é isso cara? O que que é isso mano? Mereceu ganhar! Pô, num combo desse cara? Meu Deus! Vamos lá! E aí o Tio John batendo recorde de continuar aqui no Tio John Fight! Isso Otário, dá Rory no vento mesmo! Dá que eu dou também! Vem! Vem Otário! Vamos ver como é que ele emenda tudo mano, esse do socão do Takuma ali na cara, ele põe magia de especial! Miserável cara! E é bom também esse alien aí! Sai pra lá Otário! Isso! Ahhhh! 13 hit, muito bom! Ahhhh não! Quase que eu tô... Uuuuuh! Agora foi lindo! Será que ele ia tentar fazer alguma coisa ali, tu viu? Ele tava armando ali a base ali! Ia fazer uma maldade, que ele ia dar a super sequência dele, ele tem uma super sequência tipo a do Robert! Sinistro! E chegamos ao chefão do game! Haha, você conhece ele? É, o famoso Mr. Bison! Não adianta, eu vou sempre chamar ele de Mr. Bison! Vai passar 50 anos e eu vou continuar chamando o Mike Bison de Mr. Bison! Era assim que ele chamava de Nufflicker! Ahhhh! Ah, miserável! MISERÁVEL! Caraca, tirou tanto o enverboador irmão! Só com o chute! Ladrão cara! Ahhhh! O bicho é muito rápido maluco! Ih maluco tirou! Ah meu, estourou velho! Tudo que eu faço ele estoura cara! Mais uma ficha! Vamos lá! Não! Esse espalho no vento geralmente não funciona contra ele cara! Eu esqueço disso cara! Caraca, ele fica sumindo igual o do Alcinho! Boa! Eu não consigo pressionar ele assim? Duvido! Ahhhh! Eita! Cheio de maldade no coração mano! Não dá pra esperar que ele vá pular no meu Urugan! Não deu pra cancelar mas... Deu tudo certo! Ah não! Caraca, a gente nunca espera! Ele vem andando e fazendo esse negócio cara! Fazer tudo aqui agora! Isso ai mandando qualquer coisa! Será que eu ganho? Será que eu ganho? Ganhei maluco! Uma luta que estava perdida! Agora está tudo igual! Vamos ver né! Hahahaha! Sempre começo mal cara! Vou encaixar uma voadora e uma banda ali dentro! Vou deixar ele lá no chão! Boa! Boa! Um ataque ali! Ela estava defendendo cara! Seita miserável! É isso! De novo! Ah! Ele saiu do canto cara! Tirosso cara! Vem aí! Mas porra! Bicho tiroso cara! Bicho saiu do canto ali cara! Quase me ganhou! Muito legal! Muito legal! Muito bacana! E ai temos o final do game né! E como sempre! Com o final do game eu vou me despedindo de vocês! Se você gostou! Deixa aquele like! Se não está inscrito no canal e gostou do conteúdo se inscreva também! E não esqueça de dizer nos comentários que outros jogos de luta vocês gostariam de ver o tio John jogando nessa série! Agradeço a todos que assistiram até aqui! Um grande abraço e até o próximo vídeo! Tchau tchau! E aí